Não mora. Calanha-Vas, Lero, hoje moro no Ogabacús. Deus seja louvado. Igreja, vamos alongar um pouquinho hoje, mas aguenta a mão. A palavra vai ser Chima. Mas antes da palavra Eu quero dar um testemunho Deus me deu um sonho Eu chegando aqui Na casa do pastor João Semente Sem ele saber E a roupa do sonho Foi a roupa que o pastor João Semente estava usando Na quarta-feira que eu cheguei Camisa azul Jaqueta preta A mesma roupa do sonho E o ano passado eu disse para ele O Vicente avisar Então Deus atendeu o meu pedido Deus realizou o sonho Ele realmente se compara E também Cheguei na beira Uma mala ficou extraviada A mala que estava com as minhas roupas A mala que estava com as minhas roupas Isso foi quarta Quinta Quinta Sexta Ontem Ontem que o pastor foi buscar a mala O que é meu é de Deus Pode ter destraviado Mas Deus trouxe de volta Sabe por que? Não murmurei com ninguém Não falei alto com ninguém Só sabia que a minha mala Tem um dono Que é o dono da minha vida Então tudo que é seu Se você é obediente a Deus Veja bem Se você é obediente É de Deus Então não se preocupe Todas as coisas Coopera para o bem Amém? Amém Agora eu peço Para se colocar Não vou gravar a mensagem Quero agradecer a todos Por estar aqui Fiquei muito surpreso Com a mãe pastora Porque Ela Se espantou Mas foi com um sorriso Muito grande no rosto Pastor João Semente Ele disse para mim Que na segunda-feira Ele teve um sonho Abraçando o pastor Zeli Segunda Terça eu viajei para cá E quarta Ele pôde me abraçar Deus tem cuidado de nós Eu deixo a paz do Senhor Para os irmãos do Brasil Fica com Deus